Vai correndo, vai dizer a ela Que são muito tristes os dias meus E a saudade lentamente me devora Depois que ela me disse adeus Vai correndo, vai dizer a ela Que volte pelo amor de Deus A solidão já tomou conta do meu lar Dia e noite a minha vida é chorar Vai correndo, vai, depressa por favor Dizer a ela que volte ao meu amor Vai correndo, vai dizer a ela Que são muito tristes os dias meus E a saudade lentamente me devora Depois que ela me disse adeus Vai correndo, vai dizer a ela Que volte pelo amor de Deus A solidão já tomou conta do meu lar Dia e noite a minha vida é chorar Vai correndo, vai, depressa por favor Dizer a ela que volte ao meu amor Vem, vem Vai,ม, vem Vem, vem Vem, vem Vem